E mais catarinense impossível na sua tela agora, as pontes que fazem a conexão entre ilha e continente. Uma excelente tarde pra você que nos acompanha em qualquer município catarinense. Florianópolis nesse momento com temperatura bem abaixo, cada vez mais baixo. A gente vai falar sobre essa previsão do tempo que está tendendo a ficar mais congelante. Mas nesse momento os termômetros por aqui registram 16 graus de temperatura. Meio dia pontualmente a gente abre a janelinha do nosso estado pra você verificar também como está Balneário Camboriú. Ela que completa 60 anos, daqui a pouco a gente vai ao vivo pra lá pra saber como é que está a programação dessa festa. E que também está geladinha, 16 graus, imagem belíssima enchendo a sua tela. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Vamos pro oeste do estado? Chapecó, Chapecó que está também com o tempo praticamente encoberto, não tem nuvem nenhuma. E a temperatura com certeza está todo mundo acompanhando a gente. Um abraço pra você, Chapecó, porque o jeito é ficar agasalhadinho dentro de casa. 10 graus de temperatura. Olha, essas temperaturas estão cada vez mais congelantes e deixando essa sensação cada vez mais úmida também. Porque em muitos lugares está chovendo e agora é a vez dela. Rio do Sul, com muitas nuvens também querendo fazer com que aquela movimentação aconteça. De repente a gente consiga perceber um céu um pouco melhor. Porque hoje, por exemplo, aqui na capital começou bem assim. Tinha uma névoa, ela vai se dissipando, mas a temperatura baixa também, 13 graus. É marcada nos termômetros nesse momento. E pra você que está aí do outro lado da tela, muitíssimo obrigada pela sua companhia. Eu, Kelly Borges e toda a equipe do Balanço Geral, agora vamos levar as informações das últimas horas pra você. E a gente, inclusive, abre essa edição trazendo as informações sobre o acidente que foi registrado com um ônibus escolar. Isso foi em Aurora. Mais de 20 alunos eram transportados quando esse veículo saiu da pista e caiu em um rio.